Oi, eu sou o Abel, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu e galera, dessa vez estamos aqui de volta com mais um vídeo e mano, dessa vez eu tô aqui preso no espaço, mano. Olha, eu não faço ideia como é que eu vim parar aqui e eu só sei que eu não tava sozinho, mano. Tava com o Nash, cadê o Nash, velho? Alô, alô, ô pra trás, ô pra trás. Opa, Nash, ai, ô tá, mano, nossa, ainda bem que você falou pra mim olhar pra trás, eu acabei achando um baú aqui até, velho. Bom, mano, tem alguma coisa aí pra tu tirar a agenda aqui? Eu tenho que olhar esse baú aqui ainda, mas e aí? Cara, eu tenho, tenho, tenho nada, tenho nada. Nada, boa, é isso aí, cara. Então a gente vai ter que forçar aqui, tá? Tem muita coisa aleatória aqui em volta, velho, provavelmente a gente vai ter que fazer um puzzle aqui, hein? Ah, sim, boa. Ó. Tá, deixa eu ver. Tá, ó, ele tem, tem esse baú, calma aqui. Ó, beleza, não, tá, fácil, pô. Não, aí mamão com açúcar, né? Ô, eu consegui abrir o baú também, mas não tem nada. Conseguiu? O que que você consegue ver aí? Tem alguma coisa aí que você consegue ver? Tirando o baú? Eu consigo, você, deixa eu ver, se é sua esquerda ou sua direita. Ó, naquele cantinho ali tem um negocinho de, de poção ali, ó. Certo, 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 beleza? Tem as poções aqui. E provavelmente a gente precisa delas pra fazer alguma coisa, cara. Então, ó, tem, tem negócio de luz. Você sabe pra que serve esse negócio de luz? Eu nunca meti com isso no Minecraft. Não, isso aí é pra, isso aí é painel, né? É, é isso, painel, pra você ver, não sei nem o nome. Ó, tem um outro ali naquele canto ali, eu só não, não consigo ver muito bem. Dá, dá pra ver que tem alguma coisa diferente aí, só que você tem um painel, só uma madeira, o que que é? É, é, o painel. São dois painéis, tem um embaixo de tu e um aí do lado. Tenta quebrar isso pra ver se tem alguma coisa. Tá. Ah, tem uma craft table, mano, tem uma craft table. Boa. Boa, boa, e o outro? Tá, o outro tem um negocinho d'água. Eu acho que eu sei mais ou menos o que a gente tem que fazer, cara. Tá, calma. Deixa eu quebrar esse baú aqui. Vai que tem alguma coisa ali em cima do baú? É, não. É, eu acho que não, daqui não dá. Não, tem, 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 beleza. Tem, 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 beleza. Tem uma fornalha com três ferros. Tá, ah, não. Aí, eu acho que tá, ah, tá fácil. Já sei o que a gente tem que fazer, né? Acho que mais ou menos, né? Tá, beleza. Uh, tu saiu, me liberta, me liberta. Tu saiu? É, eu saí, eu consegui sair. Agora, mano, calma, deixa eu pensar. A gente, tá, eu peguei esse solar. Será que a gente tem que queimar o baú? Tu tem três ferros? Tem três ferros na fornalha. Dá pra cessar a fornalha por aqui, velho. Faz o, é, então. Aí, fazer um balde? Tá. É, provavelmente, deve ser tipo isso. Será que eu queimo o baú? Ou o baú é necessário, velho? Eu acho que não, acho que ele não é necessário, não. Qualquer coisa, eu não sei se os painéis dá pra colocar também. E testa os dois aí. Deixa eu ver. Tá, vou testar os painéis, porque eu não sei se... Ah, beleza. Os painéis deu, ó. O painel, o painel feito de madeira. Nossa, eu fico aceso como... Olha, eu consigo pegar os ferros, ó. Você que quer pegar os ferros? Eu sei que eu consigo. Boa, boa. Mas, ó, então tá. Já que a gente conseguiu pegar os ferros, e agora é só fazer o baú... Ah, é, é só fazer o balde e tu tá livre, cara. Ih, não vai dar o suficiente, não. Vai faltar um aqui ainda, hein. Será? Ah, qualquer coisa, eu coloco o baú, mano. Talvez o baú seja pra isso. Não, vai dar sim, vai dar sim, vai dar sim. Vai dar? Ah, então tá bom. Vai. Mas eu vou deixar o baú aqui, caso a gente precise... Sei lá, né, pra não passar no puzzle. Ih, ih, ih. Nossa, mano, foi no prego. Foi na hora, velho. Foi, tipo, no último negocinho, no último tempo, velho. Faltou bem pouco, mano. Foi. Tá, consegui fazer o balde, agora é só te libertar. Boa. Como que você vai me libertar aí, que eu quero saber. É que é assim, ó. Agora nada. Eita, só faltam as habilidades de... Boa. Sai, sai, sai. GG, mano, GG. Eita, cadê o balde? Aí, tá. Caraca, mano, olha o som ali. É, mano, eu ia reparar isso agora. Mano, os planetas aqui estão muito bonitos, hein. Oh, mas é muito bonito mesmo esse espaço, velho. Mas é o seguinte, então, a gente já passou por aqui, eu acho, né. Já, aqui eu acho que já foi, já foi, já. Ah, então vambora, velho, vambora. Olha, tem um buraquinho aqui, eu acho que é o mesmo esqueminha. A gente usa aqui o negócio de nadar, que é assim. Aí a gente vem. É isso, vambora. Deixa eu pegar essa água. Que a gente precisa. Eu preciso passar também, né? É, passar. Caraca, cai, 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 cai. Você caiu? Eu não tô conseguindo pegar água. Como que eu passei por um buraquinho desse filhinho, cara? Não entendi. Conseguiu pegar água? Consegui. Tô indo. Aí, consegui. Beleza, tô descendo, vambora. Tá, tá. Eita. Ah, limparam meus itens, velho. Limparam meus itens. Você limpou o seu... Ah, achei a craft table. Beleza, a gente tem a craft table. Tá. A craft table. E aí? Oh, tem uma placa de pressão aqui também. Sim. Ah, é aqui, ó. É, acho que é ela que limpou meus itens. Ah, entendi, entendi. Nossa, Nash, olha esse espaço, velho. Olha esse sol. Caraca, velho. Mano, que bonito, que bonito. Nossa, lindo demais. Não, eu quero ir pra aquele sol. Um dia eu quero ir pra aquele sol. Não, aquele sol ali vai ser top quando chegar lá. Sim, sim. Tá. Então, a gente... O que que a gente tem aqui? Tem o que aí? Tem um buraquinho. Aqui tem um espaço, acho que a gente vai ter que sair por aqui, ó. Beleza, tem um buraquinho. E... Oh, tem um barril aqui, ó. Tem um barril com a picareta. Beleza. Tem um barril com a picareta. Ah, dá pra pegar aquele bloco aqui, ó. Esse bloco aqui, ó. Dá. Dá pra pegar o bloco e tem outro barril... Tem outro baú aqui, ó. Tá. Tem um baú com esses negócios. Tá, beleza. Tem um arbusto. Mas, ó. Calma aí. Quantos negócios tem aqui? Tem dois de entrada. É só quebrar o bloco e vir embora. É. Simples. É. Fácil. Bem fácil, na real. Beleza. É isso. O que que era pra fazer com esse balde d'água, mano? Teve alguma coisa errada aqui, hein? Tá. Caraca, por onde que a gente ia sair agora? Tá. Eu acho que é a entrada aqui, ó. Ah, não. Tem uma saída aqui. Tá, então vambora. Ah, beleza. A gente voltou. A gente voltou? Eu não sei. Eu não tô vendo nada. Calma aí. Usa o F2. Ó, não. Tem um enderpeel ali, ó. Ah, não. Não, não voltou, não. Voltou, não. Parece difícil. Tem um enderpeel aqui no canto, velho. Só que vai ser difícil acertar com o plug, hein? Não, não. Peraí, peraí. Deixa eu não ser o que eu faço. Tá, calma. Tá, tem... Me matei, me matei, vai. Não, cara. Eu não vou te matar. Que isso, calma. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar agachado aqui no canto. E você tenta acertar a enderpeel ali. Você consegue acertar a enderpeel ali? Eu não tô nem vendo a enderpeel, velho. É mais fácil você, que eu não tô nem vendo ela. Tá bom. Então fica nesse canto aqui que eu tô... Aqui, ó. Fica aqui nesse canto. Tá, tá. Aí, beleza. E... Deixa eu mudar a visão. Agachar. E aqui, ó. Eu te acerto, né? É. Ela tá aqui? Eu tô te batendo, calma. Ela tá aqui. Olha, eu tô com os negócios do outro... Do outro puzzle. Você tem água ainda? Tenho. Tenta pôr água pra nós sair, então. Calma aí. Mas não dá pra pôr água. Dá, pô. Não dá. Não dá. Droga. Não dá pra pôr água. Aqui, eu tô tentando. Não dá pra pôr. Talvez aqui em cima. Não, não dá. Então... Acho que... É, Nath. Infelizmente. É. É, cara. Eu vou ter que... Qual a sua zona? Quem vai ver? Quem vai? Sou eu, sou eu. Eu tô com a picareta, cara. Quais são suas últimas palavras? Deixa o like e se inscreve nesse canal. É isso. Tchau, Nath. Caraca. Ai, que triste, mano. Que triste. Enfim, eu acho que é igual toda jornada aqui de... De... É isso aí mesmo. Esqueci a palavra. Beleza, beleza. Pronto. Sai, sai. Boa, boa. Caraca. Esse aqui é mó pequen... Nossa, esse é mó pequeno aqui. Dá mó agonia de ficar nesse lugar. É tipo meio... Corsofróbico. Ó, tem o Enderpearl aqui, ó. Tem o Enderpearl aí? Ah, já sei. Então, a gente tem duas Enderpearl. Se é assim que põe algum lugar? Eu acho que é pra nós dois aqui. Tem um buraco aqui, ó. Acho que é pra nós dois passar por aqui, ó. É, acho que é isso... Como que eu vou passar por aí? Ah, não. Acho que dá pra custar de boa. Dá pra atacar aí? Tenta atacar aí. Porque a gente tenta usar o balde d'água. Você conseguiu? Ah, buguei. Buguei. Meu Deus, eu parei no teto do lugar. Acho que... É, acho que você precisa treinar o boquim mais fazendo Enderpearl, hein? Faz o seguinte. Aqui, ó. Vou tentar te salvar, cara. Olha aqui pro ladinho. E cai na água aí, ó. Acho que essa água é justamente pra isso, cara. Tá, tá. Peraí, peraí. Tá, você conseguiu... Aí... Meu Deus, não vai... Cai direto, não. Cai direto no espaço, é brava. Só que você precisa nadar, cara. Tô tentando nadar. Você tá bem aí? Aí, conseguiu. Aí, foi, foi, foi. Aí, foi. GG, mano. Então, ó. Eu vou tentar fazer a mesma coisa que você. É que eu mirei muito pro alto, pô. Foi, né? Então, eu vou tentar atacar mais ou menos esse bloco aqui, ó. Deixa o balde d'água comigo. Aí. Ah, ah! Aí, eu buguei também. Ah, tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar meu baldezinho da... Ah, não. Calma aqui, é mais fácil aqui, ó. Tem, tem o... Tem o negócio aqui pra dar TP pra aí, ó. Eu acho. É. Ah. Beleza. É. Droga. Põe água em algum canto ali. Não dá pra pôr água aqui. Então, acho que alguém vai ter que partir de novo, cara. Tá, vamos lá, vamos lá. A gente consegue, né? Acho que não é possível. Vai. Esse puzzle não é impossível, velho. Meu Deus, cara. Será que... Será que esse realmente é o puzzle impossível, mano? Pô, não sei. Não, essa prisão aqui, ela tá impossível, velho. Acho que realmente a gente vai ter que usar água, velho. É, então. Acho que se jogar água ali, acho que foi fácil. Sim. Tá. Não tem mais nada, né? Tem esses quadros aí? Não tem nada pra quebrar? É, não. Só as moldurinhas. Tá. 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 Mas é que se você olhar, dá o espaço aqui. Só que nós não conseguimos jogar direito ali, ó. Pois é. A gente é ruim de enderpeu. Enfim. Vambora. Aqui. Calma aí. Deixa eu tentar tacar assim. Ih. Aí. Ah, consegui. Boa. É isso mesmo, né? Peraí, peraí. Eu vou tentar também. Bom, não sei se é isso mesmo, mas a gente conseguiu sim. Cara, aqui é muito mais apertado do que no outro, velho. Caraca, mano. Não. Agora tá impossível, velho. Tá impossível. Não, mentira isso aqui, velho. Pô, achei... Não, tem um negócio assim. Aqui, ó. O que que tem aí? Eita! Tá bem? Oxi. Ó, então é uma ilhama aí. Meu Deus. Tá, eu caí aqui. Tem um portal aqui agora. Tem um copo que tem a cabeça de uma ilhama. Ah, então é isso, mano. Esse é o fim? É o fim. Então é isso. A gente conseguiu. Vambora, então é isso. Vou ver quem lá do outro lado agora. Vai lá, cara. E descobre que... Será que é essa a entrada pra terra? Mas então é isso aí, galera. Se inscreveu por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu, o Nash e a nossa querida ilhama que partiu aqui agora há pouco. Vai ficando por aqui. Então é nóis. Valeu, valeu. E foi isso. Tico... Pshuuu.